E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Yuzo Android, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal e coloque o like, lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e a conta do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 Música 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 O que? Oh! O? 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 Ha! Ha! Ah! Ah! Oof! Ah! A CIDADE NO BRASIL Hum! 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 Hup! Hup! Hum! O que é isso? 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 O que é isso?